Tudo bem, gente? Hoje eu vou criar uma logo com vocês usando o Illustrator. Então a gente vai botar recursos como soldar, aparar e intersecionar. E eu vou abordar também o processo de criação dessa marca. Então, para que isso fique claro para vocês, eu tenho que mostrar e contar essa história para vocês. Existe uma empresa em Brasília que chama Nova Cap, que ajudou a construir Brasília, e uma empresa que prestava serviços de plano de saúde para eles, que é a Benecap. E o que acontece? A Benecap é uma empresa médica, uma empresa que serve como plano de saúde, e que a gente trouxe alguns elementos visuais para sintetizar, para representar, para passar valores para os clientes, para quem se relacionar com a logo. Vamos ver? Eu estou com o Illustrator, vamos começar com a parte de recursos. Eu vou setar aqui a cor, vou colocar um azul. Aqui é o contorno, eu vou tirar o contorno, vou deixar ele vazio. Eu vou começar com alguns elementos. Então eu vou desenhar um retângulo. Vou pegar a ferramenta Selection Tool e vou apertar o Alt e manter o Shift pressionado. O que eu fiz? Eu dupliquei esse elemento. Eu vou dar um CTRL C, copiei esse elemento e vou dar um CTRL F. O que eu fiz? Eu dupliquei esse elemento. Eu joguei, quando eu dei o CTRL C eu copiei, quando eu dei o CTRL F eu joguei ele para cima. Vou selecionar essa ferramenta aqui que chama Direct Selection Tool. Para quem não conhece, ela trabalha com nós no Illustrator. Então eu peguei esses dois nós e agarro aqui. Se o seu Illustrator não estiver agarrando, você vai colocar no menu View e vai colocar aqui Snap to Point, que ele vai agarrar ao ponto. Então eu selecionei esses dois itens. Como eles têm mais ou menos a mesma proporção, a mesma proporção, eu arrastei para que ele se encaixe. Agora eu vou selecionar o objeto Ellipse Tool e vou apertar o Shift e selecionar para colocar esse elemento. Coloquei uma elipse, porque o Shift mantém, se eu não apertar o Shift, ele deixa solto. Então eu apertei o Shift e ele soltou. Uma aceite para vocês, eu estou habilitado com o menu View, Smart Guides. O que o Smart Guides faz? Quando eu arrasto, ele cria uma linha de atração. De acordo com a linha. São guias inteligentes. Então eu vou aproveitar esse recurso para poder arrastar e ficar parecido. Então agora eu fiz um formato de um A e um B. Vamos continuar nosso trabalho. Eu vou pegar esse elemento para ficar simétrico e vou duplicar. Apertei o Alt, diminui a altura dele. Eu peguei pela parte elevada e vou diminuir um pouquinho mais. Vou mudar a minha cor. Eu vou colocar um amarelo. Ctrl X, Ctrl F. Ele tinha ido para trás, não sei porquê. O Ctrl X ele recortou e o Ctrl F ele colocou em cima. Vou dar um Ctrl C, copiei. Ctrl F, coloquei de novo. E vou colocar o elemento de rotação, o R. Vou apertar Shift e rodar. O Shift ele limita a rotação de 15 em 15 graus. 90, 45. Ctrl, perfeito. Seleciono o Selection Tool. Seleciono os dois, ele está centralizado. E vou ver no menu Window Patch Finder, que é o F9. Vou dar um Merge, que é soldar. Então eu fiz isso aqui virar um único elemento. Observe o seguinte, eu vou trocar de cor aqui para a gente perceber o que a gente tem. Eu tenho alguns elementos diferentes. Eu estou trocando as cores para ficar fácil identificar. São objetos distintos. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dois elementos. Selecionei o primeiro. Apertei Shift. Selecionei o segundo. E cliquei no segundo. Por quê? Esse é a base de alinhamento. Agora eu vou alinhar no meio e no meio. E vou fazer o seguinte. Aparar. Só para lembrar onde vem essa janela. Window Patch Finder ou Ctrl Shift F9. Aparar. Falta só um elemento aqui. Eu vou duplicar de novo. R de Rotate, que é o atalho. Shift para rodar de 15 em 15 graus. E arrasto para colocar meu elemento aqui. Então eu vou colocar aqui. Eu tenho a minha logo montada. A parte estrutural, a parte de design. Só falta o quê? Soldar. E aqui eu escolho a cor final. Que a gente, para criar um vínculo com saúde, foi criada uma logo azul. Então o que essa logo conta? Então o que uma logo conta? A logo conta uma história. Ela fala, ela cria valores e se relaciona com o seu cliente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.